Fala povo de Deus, mais um dia, mais uma tarde, onde nós começamos a nossa campanha e hoje é mais um dia que nós vamos consagrar o nosso azeite ao Senhor. Porque dia 20, Daiane, todo mundo que tá aqui ouvindo essa live vai ungir a sua própria casa. Vai ter gente que vai ungir a vida do marido, a vida do filho, vai ter gente que vai ungir o cômodo da casa, tem pessoas que estavam passando por tanto tipo de problema e depois dessa campanha, escuta isso, assim que a campanha terminar e você começar a ungir a tua casa, cada utensílio da tua família, essa peça de roupa, você que vai ungir, você vai ver diferença na tua casa. Eu quero fazer um desafio pra você. O desafio é simples, que até o dia 20 de novembro agora, faltam 11 dias, você fique conosco apresentando ao Senhor, que desde que nós começamos vai formar exatamente 14 dias, dois ciclos de sete. O sete na Bíblia é o ciclo da perfeição. Namã mergulhou sete vezes. Se você parar pra pensar, a sete da Bíblia é o ciclo da perfeição. Então nós vamos fazer o ciclo da perfeição duas vezes. Porque se todo mundo faz o que é, ah, eu vou fazer sete de, eu faço o dobro. Tá entendendo? E eu quero fazer esse desafio com você, que você faça parte dessa campanha. Porque você vai ser alcançado por isso. Toda a sua família será alcançada por isso. Gente, como a gente sempre começa, Daiane vai começar louvando ao Senhor. E depois eu vou entrar na palavra aqui. E antes de terminar, nós vamos orar pela sua casa e pela sua família. Fechou, pessoal? Vamos louvar ao Senhor, Daiane? Vamos. Vamos apresentar essa menina aqui que ninguém conhece, né? Menina mais linda do mundo. Ela vai começar cantando agora. Glória a Deus. Gente, eu quero fazer o pedido pra você. Vem pra cá. Tá saindo da câmera? Só quero fazer um pedido pra você. O pedido é simples. Não despreze a oportunidade que Deus está lhe dando. O que me deixa triste é que eu conheço pessoas que estão diante, às vezes, de uma oportunidade e ficam de braços cruzados dizendo assim, ah, Deus não muda, Deus não faz. Eu quero mudança. E Deus está te dando uma oportunidade. Porque entendo uma coisa, toda vez que Deus libera uma palavra, o propósito dela é não voltar vazia. Então, se você abre o teu coração, se você abre a tua mente, se você entende o que Deus está falando, a palavra gera efeito dentro de você. A palavra gera efeito dentro da sua vida. Glória a Deus. Então, não apagueis o Espírito. Essa tarde, o Espírito de Deus quer trabalhar e avivar a sua vida. Então, você vai ouvir algo de Deus hoje. Vamos, Senhor, vamos atrair a presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louve comida na sua casa, porque eu creio que o Senhor está neste lugar. Amém? Amém? Quero sempre estar diante de Ti, no Teu altar. Pronto pra sentir e receber do Teu poder. Aleluia. Além do véu eu quero estar, vem fluir a Tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar, pra servir e conquistar, é nova unção sobre mim. Aleluia. Para profetizar e pregar a libertação e o Seu poder pra curar as cadeiras, quebrar com as de fluir desta unção. Uma só palavra que Deus manda, vai fazer minha vida mudar. Em meias lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em Ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, não importa o que enfrentarei, qual unção imbatível serei. Aleluia. Renovar. Renovar. Renovar um som sobre mim, para profetizar e pregar a libertação. E o teu poder pra curar as cadeias, quebrar com as de fluir desta unção Uma só palavra que Deus manda, vai fazer minha vida mudar Em meias lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer Não importa o que inventarei, com a unção imbatível serei Uma só palavra que Deus manda, vai fazer minha vida mudar Em meias lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer Não importa o que inventarei, com a unção imbatível serei Aleluia! Que Deus possa abençoar a sua vida e a sua vida Aleluia! Glória a Deus! Gente, deixa eu fazer um pedido pra você Você já sentiu Deus dentro de casa? Então vamos entrar na palavra Vamos começar a palavra aqui agora Eu tenho certeza que você que tá dentro de casa Você sentiu a presença de Deus aí dentro, né? Isso é Deus confirmando, Deus testificando o que Ele está fazendo essa tarde Gente, pega a sua Bíblia rapidinho Coloque em Lucas capítulo de número 9 Lucas capítulo de número 9 E o versículo Minha garganta tá um pouquinho ruim Mas a gente vai conseguir lá Lucas 9 Versículo vai ser o de número 1 Vamos aqui, Lucas 9, 1 Vamos fazer o melhor? Lucas 9, 37 Dai, coloca pra mim aqui no fundo, por favor Eu amo esse fundo musical, gente Pense alguém que ama fundo musical sou eu Eu amo louvor Amo música Sempre gostei Então eu sou ligadão em música Pra pregar, eu gosto de pregar com louvor no fundo Eu gosto de estar sempre conectado nisso Eu vou colocar o louvor aqui, ó Quanto você tá procurando aí? Lucas 9, 37, tá? Já achou, Lucas 9, 37? Então vamos começar Tá aqui, ó O meu tá aqui já Coloquei no telefone Lucas 9, 37 Ó Vou colocar pra gente aqui agora Samuel Eu não sou espiritual E eu não sei identificar Hoje você vai aprender a identificar Muita coisa que acontece na tua casa E às vezes é o diabo Brincando aí E você não sabe Sabia? Hoje você vai aprender a identificar Muita coisa que às vezes Sabe na tua casa E tu não sabe identificar Porque às vezes você tá lutando Contra o demônio E tá achando que tá batendo boca Com teu marido É Às vezes você tá dentro de casa Você tá em batalha aí E você nem sabe Você tá vivendo problema Junto com teu marido Dentro de casa Não sabe Junto com teu filho Não sabe identificar ainda Vamos lá Ó E aconteceu No dia seguinte Que descendo eles do monte E saiu ao encontro Uma grande multidão E acho que um homem da multidão Clamou dizendo Mestre Peço-te que olhes Para o meu filho Porque é o único Que eu tenho Você repara aqui Eu vou falar mais uma vez Olha só Eis que um homem Vamos parte por parte Para a gente entender a Bíblia Estudar a Bíblia é muito bom Eu gosto de estudar a Bíblia Então não adianta ficar Apenas fazer você pular E dar glória Que isso não vai mudar a sua vida Então eu quero explicar Parte por parte Do texto para você Escute isso aqui Eis que um homem Da multidão Clamou Dizendo Mestre Peço-te que olhes Para o meu filho Porque ele é o único Que eu tenho Daiane Meu Deus O pai está desesperado Sim Porque ele tem Só aquele filho E sabe o que o texto Evidencia Que ele grita No meio da multidão Porque só tem um filho Porque está querendo dizer Que a joia Mais preciosa Que ele tem É o filho O que o texto Está querendo evidenciar Que a coisa mais importante Que ele tem Naquela circunstância É o próprio filho Ou seja Ele tem a opção Ele tem a opção De forma clara É porque tem gente Que às vezes Chega na presença de Deus E queima cartucho Essa é a realidade Ah o que significa isso Rapaz Tu faz uma força Para sair de casa Tu pega ônibus Tu paga Uber Tu está cansado Tu gasta tempo Tu faz força Tu faz tudo Para poder chegar lá E quando Quando tu vai chegar lá No lugar certo No lugar certo Para estar diante Da presença de Deus Você perde o seu tempo Dizendo assim Ah eu vim assistir Eu vim ver Entendo uma coisa E aprenda a ser espiritual Aprenda a ser espiritual Às vezes Você está assistindo Uma live dessa Às vezes Você está assistindo Um culto desse Às vezes Você está diante Da voz de Deus Falando contigo E está desperdiçando A oportunidade A gente conhece Pessoas que vão no culto Às vezes Enquanto um está pulando Saltando Dando glória Tem alguém que está parado No culto Olhando assim Perdido Viajando Irmão A realidade é essa Está viajando No culto Sabe o que Que o pai pula Desesperado No meio da multidão É simples Porque a única coisa Que aquele cara tem É o filho dele Talvez você É alguém que está Na hora de entender Que a maior riqueza É a coisa mais importante Que você tem A sua família Meu Deus Aleluia Talvez você É alguém que ainda Não compreendeu Que a maior riqueza Que um homem Um ser humano Pode ter na terra É a família E o que isso quer dizer Que aquele cara Tinha opção Porque olha o que o texto diz Escuta isso aqui E eis que um homem Da multidão Mais uma vez A multidão Olha só Jesus não está olhando Para a multidão Jesus está olhando Para um homem E o homem no meio No meio da multidão Pegou Porque todo mundo Que está ali Tem problema Todo mundo Que está ali Tem dificuldade Mas só um cara Está dizendo Olha para a minha família Porque a única coisa Que eu tenho Mais importante Que eu tenho A única coisa Que eu não abro mão É os meus filhos É o meu filho É a minha família É a minha herança Sabe o que eu quero dizer Para você Está na hora De você começar A brigar Pelo aquilo que Deus te deu Está na hora De você começar A deixar de abrir mão Das coisas que Deus te deu Ah mas Mas eu amo a minha casa Mas se você não se posiciona Para orar pela sua casa Talvez você esteja enganado Sobre o que significa Amar a sua própria família Meu Deus Se tem uma coisa Que eu aprendi Que a maior expressão De amor Que alguém pode ter Pelo menos querido É orar por alguém A maior expressão De amor Que alguém pode ter Por um parente É orar por alguém Aleluia Eu me lembro Que minha mãe Estava doente Na época da pandemia A gente ainda está No finalzinho da pandemia Mas estava bem pior Na época Assim que começou Minha mãe pegou o covid Minha mãe ficou mal E eu fiquei desesperado Porque mãe e pai São de ouro Mãe e pai São de ouro São tudo na nossa vida E aí eu Eu falei assim Meu Deus Não colhe minha mãe não Eu preocupado com isso E está o Samuel lá Ligadão com Deus Isso aí Minha mãe começou a piorar Minha mãe pegou o covid E aí minha mãe começou a piorar Eu lembro que eu fiquei Muito preocupado Até a Dani falou Moça calma Eu falei Daiane eu vou orar O Senhor Eu virava as madrugadas Dentro do quarto Com um vidro de azeite Na mão Com a foto da minha mãe Do meu pai Dizendo Espírito da morte Sai daqui Espírito da morte Tu não vai tocar na vida dele Espírito da morte Eu repreendo você Em nome de Jesus Deus da livramenta Em nome de Jesus Eu ficava cansado Irmão Tinha que acordar cedo Outro dia E mesmo assim Estava eu lá de madrugada Três horas da manhã Eu repreendo o Espírito da morte Em nome de Jesus Senhor A vida dos meus pais Nas suas mãos A vida de não sei o que Não sei o que Ela blinda a vida deles Blinda a casa E não sei o que Covid não vai pegar Eu orava Eu clamava E estava cansado Dizendo Eu não vou abrir mão de orar Eu não vou abrir mão De me dedicar Por que que eu fazia isso? Que você precisa entender Que quando a gente ama De verdade Ou você diz Deus olha pra minha casa Porque é a única coisa Que eu tenho Ou você fica Sendo um crente morno Dizendo Senhor meu Deus Tu sabe da luta Tu sabe do problema Vai lá Senhor E dá vitória Você entende isso? O problema é que Às vezes A gente tem até Uma necessidade grande Mas é morno Na hora de pedir Por que que Jesus Vai atender aquele cara? Porque enquanto Todo mundo está Levantando a mão Dizendo assim Me cura Jesus Senhor me sara Outro Jesus Me prospera Tem um cara Que salta No meio da multidão Na frente de Jesus Jesus A única coisa Que eu tenho É o meu filho Meu Deus Aleluia Ele está dizendo assim A coisa mais importante Que eu tenho O diabo está brincando Jesus A coisa mais Preciosa Que o Senhor Me deu O diabo está Fazendo a rua Aça E sabe o que Ele fala? Jesus Olha para o meu filho Você pegou isso aí? Aquele pai Tem a consciência Que um olhar De Jesus Para a vida Do filho dele Vai libertar o garoto Vou falar melhor Isso aqui Eu vou traduzir Isso aqui para você Mãe Para você pai Que o teu filho Está preso nas drogas Para você Que o teu filho Está envolvido Com o lado errado Com a parada errada Eu vou dar uma notícia Para você Quando você Entra na presença De Deus Dizendo Jesus Olha para o meu filho Se Jesus Voltar a olhar Para o teu filho Que seja um segundo A vida do teu filho Nunca mais vai ser a mesma Você pegou isso aí? Só que o que falta É você aprender A brigar Por aquilo que é teu Não abra a mão Da riqueza Que Deus já te deu Não abra a mão Do teu casamento Não abra a mão Da sua família Não abra a mão Dos seus filhos Ah, mas eu amo A minha família Quem disse que eu abro mão? Você abre mão Quando você é morno Nas tuas orações Você abre mão Quando você não guerreia Por aquilo que Deus te deu Você está abrindo mão Quando você vê o diabo Entrando na sua casa Fazendo arruaça E você está fingindo Que não está vendo nada Dizendo Ah, Deus vai dar vitória E o diabo está brincando Cirandando dentro do teu lar Eu estou mentindo Isso é uma verdade As pessoas chegam para a gente E falam assim Ora por mim Ora por mim Que o diabo está destruindo A minha família E a pergunta que eu sempre faço É você quer que eu ore por você Eu ore com você Porque não adianta Ficar terceirizando A responsabilidade O sacerdote da tua casa É você Não adianta Ficar depositando Dizendo assim Eu preciso de oração E apenas contando Com a oração Do profeta fulano Da profetisa ciclana Contando com a oração Do ministro tal E dizendo Deus conhece a minha luta Deus conhece o meu problema E o diabo está entrando Na tua casa Fazendo brincadeira E você fazendo de conta Que não está vendo nada Se a tua família De fato É a única coisa Que você tem E a coisa mais importante Aprenda a se posicionar Diante de Deus Aleluia Eu me lembro até hoje Dos propósitos Que eu estava fazendo na época Eu ficava lá no lugar inteiro De minha noite Às cinco da manhã Dizendo Deus Eu repreendo a morte Da vida do meu pai E da minha mãe Eles não vão morrer Em nome de Jesus A Daiane Às vezes achava Que até que eu estava Ficando doido Ia dormir do nada E eu Deus Três horas da manhã Dava um grito Meu Deus Orando Ela falou Amor vai dormir Tu está muito cansado Amor vai dormir E eu falava Daiane Eu tenho que guerrear aqui Daiane Sabe o quão interessante A minha mãe Foi curada da covid E minha mãe Ficou num estado Muito ruim Muito ruim mesmo E o que me chama a atenção Foi a lição que Deus me deu ali Tem coisa na vida Daiane Que a gente pode orar tranquilo Orar normal Tem coisa na vida Que a gente No dia a dia Acaba resolvendo Tem coisas que passam Batindo E quando vem a gente resolve Mas tem coisa que não Tem coisa que tu tem que dobrar A manga da camisa E falar assim Agora eu vou ter que entrar De frente nessa batalha O que falta às vezes No ser humano É disposição Para guerrear Por aquilo que Deus deu Porque Presta atenção O diabo está fazendo Você perder o que Deus deu E você está deixando Passar batido Entre os seus dedos E está dizendo Meu Deus Me socorre E se eu disser para você Que tu tem uma arma poderosa Chamada oração Ah mas eu orei no primeiro dia Não aconteceu nada Daniel orou 21 dias Irmão E deixa eu te contar uma coisa O anjo aparece para Daniel E fala Daniel você é muito amado Daniel 10 13 Você é muito amado por Deus Porque no primeiro dia Que você colocou O teu coração Na oração Eu vim por causa Das suas palavras Entenda Que o que Deus está falando Para Daniel Não é no primeiro dia Que você orou Daniel Eu vim Não O anjo está dizendo No primeiro dia Que você aplicou O teu coração Na oração Eu vim Eu quero falar hoje Sobre a oração Com o coração Sobre intercessão Sobre como orar com a alma Como orar com o espírito Como orar com o coração Aprenda uma coisa Na bíblia existe uma coisa Chamada cavaná Cavaná significa intenção Eu vou lhe dar um exemplo Quando Samuel chega na casa De Jessé Para ungir O novo rei de Israel Ele se encanta Com os filhos de Jessé Nem pensa em Davi Com a aparência dos rapazes Deus fala assim Samuel Não se atente A aparência do homem Por quê? Porque o homem Vê por fora Mas eu, Senhor, não Eu, Senhor, vejo por dentro Eu conheço o coração Existe uma coisa Chamada intenção É por isso que a Bíblia diz assim A palavra de Deus É mais afiada Do que espadas e dois gumes Peleta da divisão Da alma e do espírito Apta para discernir Juntas e medulas Apta para discernir As intenções do coração Será que você entende Que a diferença É que às vezes A gente olha E para quem está olhando de fora Ela está dizendo Que oração bonita Que texto perfeito Que esse homem pregou Mas Deus está dizendo Não tem cavaná Não tem intenção Mas contrapartida Tem alguém que às vezes Não consegue falar A lágrima só desce Não consegue expressar Muita coisa com os lábios Mas o coração Está expressando Uma oração profunda Diante de Deus O que eu quero ensinar O que eu quero ensinar Hoje para você É aprenda A provocar Deus Com a intenção Do teu coração Aprenda A provocar A Deus Com a intenção Na tua oração E sabe por que Às vezes As orações Mais perfeitas Que a gente faz É quando a gente Está mais caído No fundo do poço Eu vou te explicar É porque Quando tudo está bem Na vida A nossa oração É superficial É artificial Porque não tem sentimento Porque não tem A sensação Da necessidade Então a gente ora Já de praxe Dizendo Senhor meu Deus E meu Pai Muito obrigado Por tudo que o Senhor já fez Por tudo que o Senhor vai fazer Amém Esse tipo de oração Não tem cavaná Não tem intenção É algo que já sai dos lábios Porque a mente gravou Já está na memória E você não fala Intencionalmente E se não fala Intencionalmente Deus também não recebe Ah Deus não recebe Vamos para a Bíblia Jesus olha para a Samaritana E fala assim Deus é Espírito E o que importa para Deus É que quem o adora O adorei em Espírito Então Se Jesus está dizendo Para a Samaritana Que o que importa para Deus É quem adora em Espírito Quer dizer que quem não adora Espírito Deus não se importa É simples É inversamente proporcional Se Ao mesmo tempo Deus está procurando Alguém que adora em Espírito Quer dizer que Alguém que não adora em Espírito Não atrai o olhar de Deus É simples Quando que eu adoro em Espírito Quando que eu consigo Falar com Deus em Espírito Quando tem Cavanar Quando tem Intenção Quando você chega Num culto E está dizendo assim Deus eu não suporto mais Ver o que está acontecendo Na minha casa Deus eu não aturo mais Eu não Eu não Eu não tolero mais O dia Naquela situação E você coloca Todo o teu sentimento Naquela oração Dizendo Deus Eu não Admito Que o diabo Continue fazendo mais aquilo Quando você Intenciona A tua alma Numa oração Aí se cumpre O que o anjo Fala para Daniel O anjo olha para Daniel E fala Daniel Desde o primeiro dia Que você colocou O teu coração Eu vim Por causa das tuas Palavras O anjo não está dizendo Desde o dia que tu começou A falar eu vim Está dizendo Desde o primeiro dia Que tu colocou o coração Eu vim Você entende isso aqui? Você entende isso aqui? É por isso que tem gente Que às vezes perde tempo Eu falo a verdade irmão Tem que falar a verdade Tem gente que se engana Está se enganando Meu Deus Sabe qual é a pior coisa Que pode acontecer? Não é você mentir Para o pastor não Não Você mentir para pai e mãe Para a esposa Para o marido Você é mole Eu quero ver você Mentir para você mesmo É Porque talvez você É alguém que sabe Tenha consciência Ou talvez está No teu subconsciente A sensação Que você está perdendo tempo A sensação Que você está Desprezando As suas oportunidades Porque deixa eu te contar Uma coisa Seja muito honesto Se Jesus sentasse Na sua mesa Para jantar com você Simão O que você faria? Hã? Porque ao mesmo tempo Que Simão está jantando Na mesa E a intenção Do coração De Simão É assistir Tem uma mulher Que entra embaixo Da mesa Que a intenção Do coração De ela É adorar Pegou? Aí acontece o seguinte O olhar de Jesus Desce para a mulher Que está embaixo Da mesa Por quê? Porque a mulher Tem a intenção De adorar Simão tem a intenção De assistir E Jesus conhece A intenção Do coração Aleluia Ou seja É possível Jesus estar Na minha casa E nada acontecer Sim Sim Porque existe Uma diferença De Deus estar presente E Deus se manifestar Deus está presente Num culto Onde tem dois ou três reunidos Sim Então por que não acontece Milagre? Porque ele não se manifestou A manifestação De Deus É a expressão Das ações Da própria presença De Deus É Deus agir A partir da presença A presença não A presença É a pessoa dele No culto É a pessoa dele Através do Espírito Santo No culto Se você é crente Aceitou Jesus E tem uma vida De convertido O Espírito de Deus Habita em você E se o Espírito de Deus Habita em você E você se pergunta Deus se tu habita em mim Por que as coisas Não se cumprem? Porque uma coisa É Deus habitar em você Outra coisa É Deus se manifestar em você O que não falta É crente que serve a Deus O que falta É crente que serve a Deus E tem a manifestação De Deus na sua vida Meu Deus Por que? Porque você talvez É alguém que já se conformou Em viver a vida natural Que todo mundo vive Essa é a realidade Daiane Por que que o texto Só diz que o pai Do menino fala assim Jesus É o único filho Que eu tenho Olha pra ele Por que que o texto Não evidencia Os outros pais Que tinham na multidão As outras mães Por que que o texto Evidencia As pessoas que tinham doença Que tinham enfermidade Porque o que importa pra Deus Não é o número de pessoas Não é O quanto pode ter Um milhão de pessoas Se ninguém tomar Uma atitude de fé Deus não tá nem aí pra isso O quanto pode Tá lotado de gente Se tiver um bando De telespectador Deus não se manifesta Agora se tiver Adoração Em espírito Os olhos de Deus Estão procurando isso Será que você entende Número um Aprenda a ter intenção Na tua oração O que que significa Qual é a melhor maneira Qual é a pior A melhor estratégia Pra eu aprender A colocar uma oração Com intenção É pegar todo o sentimento Da circunstância Que você tá passando Converter Todo esse sentimento De revolta Contra Satanás E falar assim Quer saber do negócio Eu não desço do monte Até Deus me responder Eu não saio Desse quarto Até Deus falar comigo Eu não saio De joelho no chão Até Deus falar comigo A intenção É quando a gente Consegue aplicar Toda a revolta Daquela circunstância Num sentimento De fé Diante de Deus Mas você ora Parece que tá morto Irmão Não, mas você clama Parecendo que tá pedindo Pra alguém Que não pode mudar Sua vida Ou você acredita Que Deus pode Não Porque o escritório Abreus vai dizer assim Ora, aquele que se aproxima De Deus Precisa crer Que Ele existe Ou seja Que você não tá falando Com o vento E a segunda coisa Que Ele é recompensador Ou seja Duas coisas eu preciso Entrar numa oração Sabendo que Deus existe Me escuta Primeira coisa É A segunda coisa Entrar em uma oração Sabendo que Ele é recompensador Ou seja A minha oração Não é em vão Que tem resposta Pra mim Quando eu tô num culto Irmão Eu tô andando Pessoal Acho que eu sou meio doido Que eu fico andando Pra um lado e pro outro Tô dizendo Deus entra na minha casa Pastor Leonardo Às vezes fala assim Vamos orar pela família Eu pego a chave Da minha casa Eu pego a foto de alguém Eu oro com fé Sabe por quê? Porque eu sei Número um O que o Espírito Abreus diz Que Deus existe Número dois Que Ele é recompensador Dos que o buscam Então eu coloco Uma oração Um cavaná Eu coloco intenção Eu coloco O sentimento De necessidade Eu digo Deus Eu não aceito menos Do que a minha vitória Eu não aceito menos Do que a resposta Que eu preciso Você tá entendendo isso? Sabe qual é o problema Que Jesus sempre dizia? Eu vou te falar Escuta Olha como Deus conhece A intenção do coração Quando o jovem rico Para diante de Jesus A Bíblia diz Que ele se ajoelha E adora Dizendo assim Mestre Mestre O que eu tenho Que fazer Para herdar A vida eterna Vamos concordar aqui? A expressão dele É até bonita Parece um excelente Adorador Aí Jesus olha Para ele É rapaz Você quer adorar? Pega tudo Que você tem E dá aos pobres Aí ele diz assim Mas senhor O problema de Jesus Com ele Não era o dinheiro Que ele tinha Porque não é pecado Você ter dinheiro O problema de Jesus Com o rapaz Não era que ele Tinha muitas propriedades É que ele era possuído Por aquilo que ele possuía Meu Deus Ou seja Deus conhece Aquilo que está dentro Ou porque Quem está olhando de fora Está dizendo Ele é adorador Jesus está dizendo Não Você é possuído Pelo que você tem Meu Deus Ou seja A boca está dizendo O que a alma não diz As mãos estão adorando O que a alma nunca se rendeu O joelho está dobrado Mas a alma não se rendeu ainda E tem uma coisa A gente consegue Mentir para o pastor A gente consegue Mentir para a esposa A gente consegue Mentir para o marido Para o filho Para a mãe Para o pai Mas não tem como Olhar para Deus E tentar expressar Uma coisa Que a alma não diz Por quê? Porque ele é o único Que esquadra os corações Qual é o segredo Da oração de fé É aprender A intencionar Com o sentimento O problema de Jesus Com aquele rapaz É o seguinte Eu só quero provar Para você rapaz Que a tua boca Está dizendo algo Que a tua alma não diz Vou falar isso aqui Mais uma vez Jesus está dizendo Para aquele rapaz ali Meu problema com você Não é o teu dinheiro Não é Meu problema com você São as prioridades Porque a tua boca Está falando algo superficial O teu coração Nunca disse isso Está entendendo? Ou seja Uma oração Sem o peso Sem o peso Da autenticidade É uma oração superficial Uma adoração Que só a boca fala Não chega no trono de Deus Irmão Aleluia Não chega no trono de Deus É por isso que você vê No culto Alguém dizendo assim Que culto forte Meu irmão Eu quero voltar Hashtag O culto foi poderoso Deus falou comigo E tem alguém que diz assim Nunca mais pisa aqui E eu não senti nada Não vi nada Aí você diz assim Em quem está o problema? Em quem está o problema? O problema está Em quem disse que sentiu Ou quem disse que não sentiu? Em quem disse que entendeu Ou quem disse que não entendeu? Em quem disse que escutou Deus falando Ou aquele que falou Que não escutou? Hã? Porque o problema Às vezes não é Jesus Não é o pastor Não é o tecladista Não é Não é A missionária O problema Às vezes não é Quem está fazendo o culto O problema Às vezes é você Que não é ligado Porque o mesmo culto Que está João Está Pedro O mesmo culto Que está Pedro Está Judas E Pedro está ali João está ali Judas está roubando O ministério de Jesus Você entende isso? Judas tinha o melhor pastor O melhor Discipulador Tinha o melhor profeta Tinha o homem mais espiritual Do lado dele E conseguiu se perder Meu Deus Porque Daiane Eu volto a dizer É a cavaná É cavaná É a intenção O coração de Judas Nunca esteve na presença Sempre esteve no dinheiro Hã? Aí se engana O tempo passa E vou falar uma coisa aqui Que talvez você não saiba Tome muito cuidado Tome muito cuidado Na sua vida Muito cuidado Com esse negócio De ficar postergando A tua mudança Hã? Ouviu? Vou falar mais claro Tome muito cuidado Na sua vida Com esse negócio De ficar adiando As mudanças Que você tem que fazer Porque a gente fica Dizendo assim Não, um dia Eu vou parar com isso Um dia eu vou mudar Eu vou conseguir Não, eu vou melhorar Naquilo E a gente fica postergando E quanto mais tempo Na mão A farda passa No teu corpo Mais tempo Ela vai colar Na tua lepra Hã? Ao ver isso Quanto mais tempo Você passa fardado Escondendo tuas feridas Vai ser mais doloroso Na hora de tirar E aí você vai sentir dor E aí você vai se machucar E vai dizer assim É meu Deus O tempo se encarregou De me ferir mais ainda Por quê? Porque Judas Ele não se mata Na hora que se enforca Judas está se matando Dia após dia Quando está mentindo Para si mesmo Oh meu Deus Judas não se mata Quando se pendura Numa forca Judas já está se matando Dia após dia Porque está do lado De Jesus Mas com o coração Na intenção diferente Jesus Hã? Está entendendo isso? Será que você compreende O que Deus está falando? Será que você consegue entender Que a prioridade de Deus O que Deus está falando Para ti hoje? Vamos aprender É por isso que eu amo Davi Sabia? Eu amo Davi Eu amo a história de Davi Irmão, podem falar O que quiser dele Mas pense um homem sincero Diante de Deus Davi e Daiane Tem um coração Tão voltado para a presença Que Davi ajoelha Diante da presença E poderia falar assim Não retire de mim O teu trono Não retire de mim A fama que eu tenho Como rei Não retire de mim Toda a riqueza Não retire de mim Todos os aplausos Não tire de mim Tudo que eu construí Davi vai dizer Não retire de mim O teu espírito A tua presença Você entende isso? Ou seja Existe aquela pessoa Que peca sem intenção Pode acontecer? Pode Porque o problema É por isso que a Bíblia fala Que Deus não leva em consideração O tempo da ignorância Meu Deus É possível você cometer um erro Sem intenção Sabia disso? É possível você acertar Sem intenção É possível você errar Sem intenção O que não é possível É depois que a gente Ganha conhecimento Daquilo que é errado A gente continuar fazendo Com intenção Porque a gente Se torna escravo disso Judas já estava Viciado Você já Já teve problema Com jogo? Eu conheço pessoas Que são viciadas em jogo Eu sou viciado No jogo do ursinho De tirar O ursinho da máquina De ursinho Cada ano Todo lugar que eu vou Que tem uma máquina De ursinho daquela Eu boto dois reais E tiro pelo menos o urso Todo lugar Eu estou brincando aqui Gente Mas estou ficando viciado Nisso Tirei três ursos já Não foi? Gastei cinquenta reais Mas tirei três ursos E nunca usei ursos Pra nada Só pro gato O gato fica com ursos lá Daiane Para com isso Gente Eu estou brincando aqui Mas estou falando Uma coisa séria Eu tenho uma parada assim Estou lá no jogo do urso Aí eu boto dois reais Agarra, pega o urso Levanta Quando é na hora de tirar Daiane Pertinho o negócio sai Aí eu falo assim Não aceito Que coisa Aí eu boto de novo E vou tentar tirar Irmão Se você não aprender A se frear A gente está brincando aqui Isso é claro que é brincadeira Mas eu estou dando A entender pra você Que se você não aprender A botar um freio em você mesmo Você se torna escravo das coisas Quando Judas está do lado Do ministério de Jesus A cavaná dele A intenção dele Já não é o reino Já não é o ministério Então toda moeda Que vem na mão de Judas Judas pega do saquitel Que isso é bíblico E coloca no bolso No início Poderia ser uma fraqueza No início Poderia ser uma dificuldade Mas depois não Depois passa a ser um vício Eu estou dizendo pra você Que aquilo que você não vence Te torna escravo Posso provar na Bíblia Que isso é verdade? Vou provar O que o jovem rico faz? O jovem rico Se levanta E vai embora Porque é mais fácil Você tentar se afastar Do confronto Do que ser confrontado Pra mudar É mais fácil Você pegar agora E sair da live Desligar e falar assim Não vou ver mais nada Nunca mais vejo Do que falar Realmente eu preciso mudar nisso Eu preciso mudar naquilo Deus está falando comigo Meu Deus Então é mais cômodo Pra gente Se afastar do confronto Do que querer confrontar As coisas Pra ter mudança Na nossa vida Só que eu vou te falar uma coisa O que não te confronta Não te muda O que não te muda Não faz você vencer Deus está cansado De ver você sendo escravo Escravo dessas coisas Pegou o que Deus está falando? Eu quero orar com você E por você agora Tá? Que minha garganta já foi embora Eu tenho que orar Gente Nós vamos orar O Senhor aqui agora A Daiane vai vir comigo Vem daí Nós vamos apresentar Esse azeite ao Senhor Hoje Mais um dia da nossa campanha Nós vamos apresentar O Senhor esse azeite Aleluia E você vai colocar Diante de Deus A tua causa Começa essa oração Dali com fé E eu vou terminar essa oração Meu Deus e meu Pai Diante da tua presença Pai Nós te pedimos Nós te clamamos Senhor Pelo teu povo Pai Senhor Jesus Visita essa pessoa Agora que está nos assistindo Senhor Visita essa casa Agora Senhor É meu Deus Deus o Senhor Conheça a necessidade Do teu povo É verdade Existem pessoas Que nesse exato momento Senhor Precisam de uma cura Física É meu Deus Precisam de uma cura Espiritual Senhor Deus toca nessa pessoa Da cabeça Até as plantas Dos pés Senhor Essa pessoa Que não consegue Mais dormir Pai Que é dependente De remédio Pai A partir de hoje Ela terá o melhor sono Da vida dela Pai Essa pessoa Que está sofrendo Com depressão Pensando Senhor No suicídio Cometendo suicídio Pai Nós repreendemos Agora Todo mal Senhor Toda influência Maligna Senhor Que tem tomado Conta da mente Que tem tomado Conta dessa pessoa Pai Nós repreendemos Nós cancelamos Agora Todo demônio Que tem trabalhado Dentro dessa casa Tirando a paz Trazendo desunião Pai Pai Traga a paz Pra dentro Dessa casa Traga Senhor Amor Pra dentro Dessa casa Em nome Em nome De Jesus Espírito Santo De Deus Senhor Esse casal Senhor Que está em crise Pensando Até Senhor No divórcio Pai Nós repreendemos Agora Nós quebramos Agora Em nome De Jesus Senhor Que está trabalhando Pra destruir Essa família Nós cancelamos Agora Em nome De Jesus Senhor Esse azeite Não é mais um azeite Natural Essa pessoa Que está dentro de casa Agora Que consagra a ti Deixou de ser Um elemento físico E se torna Um elemento espiritual Quando esse azeite Tiver contato Com câncer O câncer Vai desaparecer Quando esse azeite Tiver contato Com esse marido Ele vai ser liberto Em nome De Jesus Onde esse azeite Tiver contato A resposta E o milagre Vai acontecer Deus Nós cremos Nos teus sinais Nós cremos Na tua resposta Então Deus Apressa-te Apressa-te Senhor Em realizar Esse milagre Sobrenatural Nós apresentamos A ti Agora a necessidade Do teu povo Clamamos com fé E ousadia Sabendo da vitória E da resposta Em nome De Jesus Amém Graças a Deus Gente Olha só Eu senti muito Deus aqui Eu tenho certeza Que a presença De Deus Não está aqui em vão Deus está fazendo Milagre Dentro da tua casa Aleluia O que eu quero Pedir pra você É simples Eu quero pedir pra você Mandar o teu testemunho De vitória Porque O que Deus é glorificado Se você não contar O que Ele fez Então Isso Eu quero que você Envie o seu testemunho Pra mim De vitória Como é que você vai me achar Samuel Pereira Ponto Oficial Manda seu testemunho Pra mim Manda nos comentários Também Mas principalmente Eu quero que você Mande lá Dizendo assim Olha Que eu quero orar Pela sua vida Quero ser boca de Deus Pra sua casa Tá Isso Tá bom Eu quero que você Envie o seu testemunho De vitória A Daiane Daiane Cruz P P Mudo S Daiane Cruz P Envie o seu testemunho Pra que a gente possa Repostar e falar assim Ó Deus tem feito algo Sobrenatural Os céus Estão abertos Sobre a tua vida Hoje Tu crê nisso de verdade? Tu crê nisso de verdade? Então tô aguardando você Com teu testemunho Gente Ó Eu não posso deixar De agradecer Toda live Eu glorifico a Deus Pela vida Dos ofertantes E dizimistas Vamos fazer melhor? Eu quero orar Pela vida Do ofertante E do dizimista Porque Daiane Deus tem levantado Pessoas que amam Esse ministério Muito testemunho Todo dia tem testemunho Todo dia tem testemunho As pessoas falando Eu me tornei dizimista Deus abriu a porta Eu me tornei ofertante Fiz o voto com Deus Irmão Não me interessa O teu voto Não me interessa Quanto você vai ofertar Isso é você e Deus Agora Se tem sinceridade Se tem cavaná Lembra que a gente Tava falando de intenção Se tem intenção Deus conhece E Deus vai te dar Vitória em cima disso Tá? Eu quero orar por você Que tem sido o pilar Dessa obra Tá bom? Ah Eu queria ofertar Eu queria dizimar Mas eu não sei como No feed do pastor Leonardo No perfil dele Do insta aqui Tem aqui Os dados da igreja Da conta da igreja Você que quer ofertar Você que quer dizimar Ah, eu não sei O que é dízimo O dízimo é 10% Do que você ganha Ah, mas o dízimo É do Antigo Testamento Não, perdão O dízimo é da lei de Moisés Não, o dízimo não é da lei O dízimo vem antes da lei Porque Abraão já tinha dado dízimo Então Antes da lei de Moisés O dízimo já é bíblico Tá bom? Eu quero que você hoje Que quer ofertar Que quer dizimar Passe lá Que eu quero orar Pela sua vida Nesse momento Tá bom, gente? Vamos orar o Senhor Pela vida do dizimista Pelo ofertante Deus, eu quero colocar Nas tuas mãos A vida desse homem Dessa mulher Desse pai de família Desse chefe de casa Dessa Senhor Mãe de família Que tenha o Senhor Ofertado e dizimado No teu ministério Porque a IPTM Não é um ministério Senhor humano É um ministério Onde tu tem liberdade De fazer tanta coisa Tu tem operado Tantos sinais Senhor, não tenho dúvida Que tu é nesse ministério Porque Deus A IPTM Trabalha com teu reino Ganhando almas Na quarta-feira Foram mais de 140 almas Ontem foram mais de 50 almas Deus, nós já alcançamos 200 almas em dois cultos E nós sabemos Que quem faz isso É o teu Espírito Tu tem levantado Um povo, Senhor Que tem abençoado A tua obra Para que isso possa acontecer Deus, tu tem levantado Pilares da tua obra Tanto dizimista Quanto ofertante Pessoas que amam A tua casa E tem feito de coração De intenção Meu Deus Eu preguei hoje aqui Sobre intenção Sobre cavaná E Senhor De uma coisa eu sei Tu conhece a intenção De cada um Tem alguém que está ouvindo agora Deus, que queria fazer Muito mais, mas não pode Mas esse pouquinho Que ele está fazendo Para o homem é pouco Mas para o Senhor não Porque Deus Tu não precisa de dinheiro Mas a tua obra precisa E tu tem levantado Pessoas que amam A tua obra Esse é o pedido Do meu coração Que a tua bênção Que a tua vitória Que a bênção Da prosperidade Que vai muito além De dinheiro Vai falar de saúde De família Senhor De sucesso espiritual De todas as áreas Da vida dessa pessoa Eu quero colocar Nas tuas mãos Apresentar-te E agradecer o Senhor Por uma coisa Eu sei Eu sei Que a vitória Já está a caminho Da vida dessa pessoa Esse é o pedido Do nosso coração Em nome De Jesus Tá bom gente querida Ó Tô aguardando você Com teu testemunho Samuel Pereira Ponto Oficial Vou deixar marcado aqui Pra você enviar Seu testemunho de vitória Deus abençoe você Deus abençoe a sua casa Amanhã é o meio dia Com o pastor Rodrigo E as três da tarde Comigo E com a Daiane Quarta-feira irmão Você não é louco De não ir Lá na quadra Do Grande Rio Você viu quanta gente Você viu quanto milagre Quanta coisa Que culto forte irmão Até agora as pessoas Estão contando testemunho Então quarta-feira que vem Vai ser muito mais forte Por quê? A glória da última casa Será maior do que a da primeira Não é da segunda casa É da última Por quê? Porque se vier a terceira A terceira é a última Tá entendendo? Se vier a quarta A quarta é a última Toda vez que vier por último Vai ser sempre mais forte Do que o início Tá? Deus abençoe você Deus abençoe a tua casa Tamo junto